Você sabia que o seu sofá pode estar escondendo um problema sério? Com o tempo, o sofá acumula poeira, detritos e partículas de sujeira, criando um ambiente pouco higiênico em sua própria casa. Essa sujeira invisível pode causar sérios problemas de saúde para você e sua família. Mas não se preocupe, temos a solução perfeita para manter seu lar limpo, seguro e saudável. A LMS, Limpeza e Manutenção de Sofás, é especialista em limpeza profunda de sofás e está pronta para ajudar você. Não deixe o acúmulo de poeira e sujeira prejudicar sua qualidade de vida. Ligue agora para a LMS e agende a lavagem completa do seu sofá. Nossos profissionais altamente treinados utilizarão técnicas avançadas e produtos de qualidade para eliminar todas as impurezas, garantindo um ambiente fresco e saudável para você e sua família. Aproveite nossa oferta especial por tempo limitado e obtenha 10% de desconto na primeira lavagem do seu sofá. Cuide da sua saúde e do seu lar com a LMS. A escolha certa para uma limpeza impecável. Chame no WhatsApp e faça um orçamento. 331-40211 e agende sua limpeza.